Eu sempre fui muito criativa e a minha mãe, como era atriz, me matriculou no teatro desde que eu comecei a falar. Depois disso eu resolvi estudar filosofia. Depois dessa experiência com a faculdade de filosofia, eu fui fazer meu mestrado em moda na Itália. Eu me mudei para Londres, eu comecei a trabalhar com a Vivian Westwood e eu logo percebi que a moda não era para mim. Então eu comecei a estudar a história da arte, eu me formei na Sotheby's e em seguida eu comecei a pintar. A minha pesquisa tende a ser muito focada no universo feminino e todos os temas que influenciam e criam esse universo. Desde a história da civilização até mesmo elementos culturais que influenciam fortemente o comportamento. Eu trabalho muito com cores, então é uma pesquisa de cores também. Mas eu gosto de deixar espaço para surpresas e deixar o meu instinto livre. Muitas vezes acontecem alguns erros que acabam sendo grandes descobertas. Eu sempre utilizo uma variedade grande de materiais, como lápis, óleo, bastão de óleo, carvão. Eu desenvolvi esse verde sálvia que eu uso para o tom da pele, para dar essa sensação de decadência, que é algo que eu queria retratar nesse trabalho, no sentido da mortalidade. Agora eu estou trabalhando numa série sobre a minha mãe. São 12 retratos, a maioria dela sozinha e alguns de nós duas juntas. Eu escolhi fazer essa série agora porque é o décimo aniversário da morte dela e foi a forma que eu encontrei de celebrar a vida dela. É uma série muito delicada e desafiadora para mim, porque se trata da minha relação com a minha mãe e o que ela representa. Eu acredito firmemente em auto-investigação. E como eu sou uma mulher, essa é a razão mais óbvia, porém a mais honesta, do motivo do meu foco no universo feminino. Porque tudo que envolve esse universo me interessa profundamente pelo fato de eu ser uma mulher.